O aplicativo desenvolvido por agência publicitária promete dar mais transparência em contratos. Facilitar e deixar ainda mais claro os trâmites de prestações de serviços entre agência publicitária e órgãos públicos ou empresas privadas, a Penseis desenvolveu um app que vai revolucionar o quesito transparência. O lançamento do aplicativo foi comemorado com muito entusiasmo. O app Penseis é um app inovador, revolucionário, porque ele vai conectar todo o ecossistema da mídia, todo o ecossistema da comunicação, numa única plataforma. E aí a gente vai poder dar maior agilidade para as nossas ações, maior rapidez, maior confiabilidade e todos vão poder acompanhar simultaneamente, real time, tudo o que estiver acontecendo entre o cliente, a agência de publicidade e o veículo. A tendência é expandir essa tecnologia para outros segmentos e empresas. O aplicativo ainda não está disponível na versão mobile, mas em breve estará. A agência agora, além de oferecer serviços publicitários, desenvolve também produtos tecnológicos. O desafio durante o desenvolvimento desse aplicativo, na verdade, foi o tempo, né? Depois de dois anos e meio, esse aplicativo está sendo lançado e eu só queria dizer que eu estou muito feliz, hoje, depois de passar esse tempo, de a gente estar aqui fazendo a inauguração desse aplicativo. O Grufo, na verdade, eles são voltados mais para a experiência. A gente fez muitas experiências para ver como é o melhor modelo para a gente executar. Então, a gente chegamos nesse modelo, que a gente vai testar agora e tentar tornar ele um pouco melhor ainda. O aplicativo cada vez melhor. E o aplicativo tem essa funcionalidade. Além de conectar tanto o cliente quanto o fornecedor quanto a agência, ele tem de acelerar o processo e tornar com essas experiências algo melhor. Olha, que maravilha a gente ver alguma coisa dessa, né? E não é nem modernidade, é algo que é contemporâneo já. Modernidade é o que vai surgir daqui a pouco. E eu sou suspeito para falar do Cleiton Pena e da Pena Vida, eu sou fã do Pena e sou amigo do Pena. E quando a gente vê um trabalho desse, feito com muito sacrifício, eu imagino, muitas noites mal dormidas, muitos investimentos que precisam ser feitos para colher os frutos só lá na frente, isso aí tem que ser valorizado acima de tudo. E como o Pena hoje é uma das principais agências, ou a Pena Vida é uma das principais agências de publicidade que nós temos aqui no Estado, que está na vanguarda dessas principais agências, entre essas principais agências, certamente tem muita coisa e muito serviço para prestar aos seus inúmeros e importantes clientes. Que novas ideias surjam, que novos investimentos sejam feitos nesta área, porque, como já dizia o meu velho pai, é para frente que a gente caminha.